Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar alguns lançamentos, olha essas embalagens da Senhora Avon. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone FD. E gente, o primeiro lançamento que vamos testar hoje é a sombra líquida materializada. Vem lacradinha, a minha é a rosa, olha gente, vem nessa embalagenzinha. E as outras cores que tem na revista é dourado e baunilha, além dessa rosa. Tá na promoção de R$31,99 por R$25,99. Eu já usei essa sombra aqui ó, líquida da Avon, que vem com a gelzinha. Tem vídeo, vou deixar o link aqui pra vocês verem. E eu adoro essa sombra. Só que ela acumula no olho, se eu for passar eu tenho que passar uma sombra, eu passo uma sombra onde acumula, no côncavo basicamente, e depois eu passo ela, ela fica muito linda. Agora essa eu vou tentar passar ela, só ela, só pra gente ver mesmo se acumula, mas provavelmente vai acumular. E pra gente ver se ela é tão linda quanto a outra. Ó, essa parte aqui que eu passo, sabe onde já tá acumulado o corretivo? Eu passo uma sombra bem clarinha nessa parte, normalmente, e aí depois eu passo a sombra líquida. Porque eu sei que nessa parte normalmente acumula, a única que não acumula até hoje é a da Eudora. Olha ela, gente, bem bonita. Sem esfumar, agora eu vou dar uma esfumadinha nas bardinhas. Olha, gente, estranhamente, olha o que aconteceu quando eu tentei esfumar. Parece que, sei lá, o brilho ficou mais forte, ó. O dourado ficou bem douradão aqui. Não esfumou direito, porque normalmente quando eu esfumo assim, aí ela sobe a cor, meio que sobe a cor pra cá. Dela não, dela meio que subiu o brilho. Ela é bonita, mas usaria mais pra dar um destaque em alguma make. Mas ela tá parecendo que não vai acumular, porque ela ficou bem sequinha. Olha, gente, como ficou. Gente, sinceramente, tá parecendo que não vai acumular. E se não acumular, eu simplesmente amei. Por quê? O que aconteceu? Quando foi passar desse lado, eu passei e já esfumei. Porque esse lado aqui eu passei, mostrei pra vocês, depois eu voltei aqui e ainda fiquei falando um pouquinho depois que eu fui esfumar. Aí não esfumou direito. Agora esse aqui eu passei e já esfumei, e aí, ó, a cor veio do jeito que eu falei que eu gosto. E depois o brilho. E aí esse lado eu peguei e passei mais um pouquinho e fiz a mesma coisa. E deu super certo. Gente, se não acumular até o fim do vídeo, simplesmente vou comprar as outras cores. Porque eu amo sombra líquida, porque eu acho muito fácil. Quando eu vou trabalhar, às vezes eu tô com preguiça, aí eu simplesmente passo, dou uma esfumada e pronto. Olha o que é. E esse brilho, gente, esse brilho dourado é muito brilhoso. É um brilho muito brilhoso. Amei por enquanto. Bora pros próximos. Agora, gente, esse daqui eu queria demais. Tipo assim, eu tô esperando isso aqui há anos, da Dona Ron. E nada. E agora temos o quê? Delineador líquido para olhos na cor turquesa brilhante e na cor rosa brilhante. Vem lacradinho. Ai, gente. Se tem uma coisa que eu gosto, eu tenho um zilhão. São delineadores líquidos. Olha, eu gosto de embalagem assim, que você já vê a cor do produto pela tampinha. Adoro. Olha, olha, olha. Ai, ai, eu me impressiono demais. Tem outras cores, tá? Ó, tem as cores de sempre, na verdade. Não, sei lá. Tem umas cores aqui. Que é o preto brilhante, o grafite, que parece ser brilhante também, o preto fosco. Fosco não, o normal, que eu não sei se o Davon é fosco. Marrom, que também parece ser brilhante, azul, que também parece ser brilhante, o turquesa brilhante e o rosa brilhante. Por que que todos são brilhantes, só que só três tá escrito brilhante? Eu não vou se entender. E ele não está na promoção, ele custa R$24,99. Ai, eu nem sei o que eu vou fazer. Olha, eu tenho que fazer um lado igual o outro, porque eu vou fazer mais vídeos hoje, né? Não vou ficar fazendo todos os vídeos bem louca. Gente, eu tô gravando com um celular novo e tô tentando aprender a usar ele. Mas ele fica dando uns coisinhas assim, não sei explicar. Se vocês souberem arrumar, gente, me digam como faz pra arrumar. Ó, aplicadorzinho. Daquele delineador mesmo da Avon. E vamos lá. Olha, gente. Caraca. Da cor que era pra ser, ficou. Gente, passei dos dois lados. Um lado tá diferente do outro, tá? Mas é minha vida, ela é assim. O obrigador dele é durinho, mas não é igual o da Louis Anson, que chega a machucar o olho. É um duro que dá pra... Que até ajuda, vamos assim dizer. É um duro fofo. Um duro macio. Um duro macio. Agora eu quero passar o rosa. Como eu ia passar o rosa? Eu não vou conseguir, gente. Vai ficar um... Não vai dar certo. Ficou bom isso, não. Ai, Jesus. Olha, gente. Mas é pra gente ver a cor, tá? É assim. É um rosa bonito. É bonito. Eu acho que eu gostei mais do turquesa, mas o rosa também é bonito. Também isso aqui que eu fiz não ficou legal. Olha, gente. Ficou assim. Ideias para o que você não pode fazer no delineado, tá? Então, eu achei, assim, o azul, eu simplesmente passei e ficou bom. O rosa, teve uma hora que ele chegou a ficar sem cor. Aí eu balancei. E aí descobri que tem a bolinha, né? A maioria dos delineadores da Avon tem essa bolinha. E aí voltou a aparecer a cor. Que meio que tinha parado de aparecer a cor. Eu achei ele muito aguado, o rosa. Tipo, a ponto de quase não aparecer... Ter horas que quase não aparece a cor. Mas é bonito. E é muito fácil. Achei muito fácil de aplicar. Consegui fazer com uma mão só. Enfim. Agora eu vou tirar esse baking. Que eu estou aqui com o meu pó favorito da vida. Que é o da Avon. Que não tem mais para vender. Eu fico muito triste com a Avon que faz esse tipo de coisa. E aí eu vou passar essa sombrinha rosa aqui embaixo. Pronto, gente. Passei embaixo a sombra líquida. E aí eu passei em toda a parte. Só que aqui, ó. No meio. Eu dei uma intensificada nele. E aqui no restante eu esfumei. Agora vamos para esse super lançamento. No Limits. Máscara de alongamento e volume instantâneo para os cílios. Gente! Gente, eu não tinha visto. Caraca! Olha aqui! Isso é chique! Gente, essa parte é muito chique. E essa... A letrinha é toda holográfica. Ó. O aplicadorzinho. Deixa eu ver se... Não. Ah! Não. Enfim. Vamos lá. Ó. Uma camadinha. E sem nada. Gente, olha. A princípio... Achei bem sem graça. Agora eu vou ficar aqui meia hora passando 30 camadas e já volto. Gente, ó. Eu tô com o que eu borrei tá aqui ainda porque eu gosto de esperar secar um pouco, tá? Gente, ela é estranha. Ela é muito estranha porque tá volumoso, mas ao mesmo tempo que tá volumoso os cílios estão separados um do outro. Olha isso! Ficou tipo um olho de boneca. E preto. Bem pretinha. Eu só não sei dizer se eu gostei ou não. Mas que ela dá um efeito diferenciado. Ela dá. E aí, tipo assim, eu passei quatro camadas, tá? E aí já começou a virar uma pata de aranha, literalmente. Duas camadas, não. A primeira eu não achei graça nenhuma. Na segunda camada ela ficou... Mas não ficou pata de aranha. Aí na terceira já começou a criar uma pata de aranha e eu falei, vou passar mais uma. E aí... Deu um efeito diferenciado. Não sei ainda se eu gostei ou não, mas deu. Ela tá na promoção de R$38,99 por R$29,99. Olha aqui na revista. Tudo que eu testei até agora é da coleção Glow. É uma nova coleção da Avon. E agora, por último, eu vou testar esses batons. Que aí já não são dessa coleção. Olha aqui essa embalagem, gente. Que fofucha. Dois em um Cushion. É Cushion Ultra Leve. Batom e Blush. Muito chique, diferenciado. Olha. Gente, não tinha aberto ainda. Muito fofo. Eu pensei que era maior, viu? Olha aqui o tamanho. Parece... Amostra. Fofo. Esse é o Pink e esse é o Malva. Olha, gente, as outras cores que tem. Esse aqui é o Pink, que eu comprei. Eu comprei pensando no Blush, tá? Porque o Pink acho que vai ficar melhor como Blush. E o Malva. Que eu também comprei. Mas também tem a cor Rosa, Nude, Rosé e Coral. Então eu vou passar o Pink de Blush e o Malva de Batom. Vou começar com o Malva. Olha como vem quando tá limpinho. Tem o purinho. A cor é uma cor que eu gosto muito. Amo essa cor. Só achei que... Essa cor ficou boa porque ela é uma cor clara. Porque dá pra ver todo o lábio, sabe? Fica bem translúcido. O acabamento dele é mate. Mas a sensação nos lábios não fica secão, sabe? Olha a cor que era pra ficar. E olha a cor que ficou. Ficou mais claro que o Nude. Que é esse aqui de cima. Sendo que eu estou com esse, que é o Malva. A cor é linda, mas temos esse problema com a Avon que nunca manda a cor certa. Eu vou passar uma segunda camada. Só pra ninguém falar que eu passei pouco. Gente. Passei a segunda camada. Ah, achei que ficou levemente menos translúcido, mas a cor continuou aquela mesmo. Que é uma cor que, como eu disse, eu gosto, mas tá bem longe da cor da revista. Tá muito longe, gente. Porque tá mais parecido com o Nude do que com o Malva. Enfim, mas já sabemos que a Avon tem esse pequeno problema. Gente, fui tentar consertar os borrocos da máscara. Até que saiu fácil, sabe? Só que teve um aqui que eu fiz assim. E aí não saiu. E aí eu fui fazer o quê? Fui tentar fazer do outro lado. E aí o que aconteceu? Deixei mais grosso o desse lado. Aí passei nesse lado também. Aí borrou com tudo de novo embaixo. Agora tem que esperar secar de novo pra eu tentar tirar. É a vida, gente. Faz parte. Agora vamos peçar o pink na bochechinha. Olha. Também daquele jeitinho. Vamos ver saindo. O outro foi terrível, mas esse daqui vai ser rosa. Não. Gente, é muito feio ver esse negócio saindo. Ah, tá voltando. Voltou inteirinho. Chocar. Você viu isso? Caraca. Gente, como eu sou boba. Meu Deus. É que eu acho que se eu passar assim vai ficar estranho. Olha aí, ó. Gente. Ó, a cor tá bonitinha. Olha aí, ó. Não dá pra passar só com ele. Você vai ter que passar alguma coisa aqui. Por mais que já seja uma cushionzinha, né? Você vai ter que passar outra coisa. A cor é bem bonita. Eu tive a impressão que tirou um pouco da base. Eu não tenho certeza. O que vocês acham? Vou passar do outro lado agora. Vou passar do outro lado agora. Não, dessa vez. Dessa vez aqui, ó. Vou te contar. Eu fiz aqui. Mas sei lá. Parece que desse lado aqui ficou mais. E que eu comecei a coisar com o dedo. Espalhar com o dedo. Ficou melhor. Ficou melhor. Bota de perra. Ó. É pra vocês verem a cor. Por isso que eu passei bastante, entendeu? Agora vou ter que passar um pouco mais aqui, gente. Sinto desenformar. O batom, ele é R$34,99. Tá na promoção por R$29,99. E se você levar dois, cada um sai por R$27,99. Olha, gente. Eu gostei da cor dele. Eu gostei dele. Do jeito que ele fica no rosto. Dá até um... Um guluzinho. Eu gostei. Porém, achei trabalhoso. Eu acabo não usando muito blush líquido por isso. Mas agora, eu vou passar aqui por cima desse. Que quase não tá aparecendo. Tá aparecendo, mas... Acho que vai dar. O rosa por cima. Gente, é muito feio ver ele saindo daqui. Ó. Por cima do outro ficou uma cor muito linda. Ficou aquela cor que era pra ser ali, né? Um marronzinho, sei lá que cor é. Mas mais rosado. Gente. Essa cor que eu fiz aqui, Avon, pode tá fazendo. Que eu amei. Gostei bastante dessa cor. E aí, você tem noção, né, gente? Que olha aqui. Essa cor que tá aqui mesmo, eu passando por cima de outro, não chegou perto do pink que era pra ser. Ficou mais perto desse rosê aqui, ó. Então, já sabe, né, gente? Avon sempre enganando as cores. Porém, é uma cor, são duas cores bonitas. Eu achei que pigmentou até mais como blush. Gente, esse lá tá demais. Do que como batom. Mas gostei das cores que ficou como batom também. Mas se você quer exatamente o da revista, não vai ter. Já sabe. Gente, foram esses os lançamentos. Gente, agora eu vou falar pra vocês sobre cada um, tá? Começamos, então, com a sombra líquida. A sombra líquida, ela... O que tá escrito aqui. A textura cremosa da sombra permite uma aplicação fácil e versátil. Só isso, nada mais. E, realmente, ela é fácil, gente. Só esfumem logo depois que vocês passarem. Mas fica linda. E a diferença que eu achei da Eudora foi que a Eudora dá um brilho um pouco mais molhado. Essa dá um brilho, tipo, muito glitter, olha. Mas, no fim das contas, gente, eu amei. Porque não acumulou. Tipo, tá uma sombra em pó, sabe? Muito linda. Olha, ai, gente. Amei, amei, amei. Depois testamos o delineador líquido. Tá escrito cores intensas e fórmula de alta definição. Olha, eu achei fofa a embalagem. Olha que bonitinha. Eu adoro embalagens assim. Só achei que... Eu queria, na verdade, que fosse mais assim. Ou igual aqui, ó. Eu queria que fosse assim, ó. Igual tá aqui. Tá vendo pra ver? Só que não é, entendeu? Achei muito clara. Muito clarinha, ó. Porém, se vocês gostaram dessa cor, que não é uma cor feia também, é que só que eu queria essa cor, comprem que fica muito bonito. E eu achei fácil de aplicar, consegui aplicar com uma mão só, que não é sempre que eu consigo. E ficou... Até que agora, assim, sabe? Já me acostumei com essa loucurinha que eu fiz. Então, eu usaria, assim, pra sair. Olha, essa cor azul turquesa é muito linda, olha. O turquesa... O rosa deixou um pouco a desejar. Já o turquesa, por mais que seja um pouco diferente do que tá na tampa, ele é lindo. Lindo. Aí, vai depender se vocês também gostam de metalizado, né? Porque tá todo mundo lançando, só que todos são foscos. Esse aqui é metalizado. Lindo demais. Máscara. Gente, a máscara. Eu gostei da embalagem, que é toda chique e holográfica. Vamos ver o que você tá dizendo sobre ela. Aplicador Lifting... Não sei como é que ele quer ler isso, não. Lifting e depois FX. Formato ideal para curvar os cílios da raiz às pontas. Olha o jeito que tá escrito aqui, ó. Volume e curvatura por 24 horas. Com fórmula exclusiva para dar adeus ao Curvex. O efeito é visível até nos cílios mais difíceis de curvar. Resistente à umidade e ao calor. Cobertura suave não forma grumos. Forma grumos, sim. Passando quatro camadas, que é o tanto que eu tive que passar. E é o tanto que com certeza se passou para ficar com os cílios desse jeito. Forma grumos, sim, tá? Fórmula Lifting e Look Tribe. Acho que é assim que se fala. Enriquecida com polímetros fixadores, óleo de rícino. Então, tipo, ela deve ajudar a crescer os cílios. Isso é muito legal, dá para usar todo dia. E provitamina B, sim. A nova máscara deixa os cílios bem cheios e curvados o dia todo. Tem um centro vazado, que é engraçado que eu não consegui ver esse centro vazado. Ajuda a depositar produto nos cílios, dando volume sem grumos. Dá grumo, sim, gente! Quatro vezes mais curvatura, seis vezes mais volume e 24 horas de duração. E aí, o que acontece, gente? Ó, sobre a parte vazada que eles falam, é essa parte aqui de baixo. Só que eu não consigo ver parte vazada. Eu acho que não é vazada de um lado para o outro. Não sei explicar. Mas dá para ver que é diferente. Eu passei a princípio, como vocês viram aí, com essa parte. E não achei que deu nada de nada. Aí depois, todas as outras vezes, eu passei com esse lado. E aí, eu achei que deu o efeito que tinha que dar, entendeu? Ó, na moça do... Olha como tá os cílios dela. Tá uns cílios, tipo, volumoso. Só que todos separadinhos. Aí o meu ficou um cílio meio de boneca. Tem muitos cílios mais... Parece que tem mais cílios do que eu tenho normalmente. Só que eles estão todos... Eu não sei explicar, gente. Olha... Tipo, é diferente das outras. Eu ainda tô na dúvida se eu gostei ou não. É claro que eu vou usar. Uma coisa que eu gostei muito nela é que o meu cílio de baixo ficou super longo. E na hora que tava molhadinho, que foi quando eu acabei de passar, borrou aqui embaixo. Mas agora, ó, não borra nem um pouquinho. E eu adoro quando faz isso. Já é um ponto pra mim, entendeu? Mas tem um efeito. Isso é legal também. Tem um efeito diferente das outras. Compensa comprar pra você testar, sabe? E tem óleo de rícino, né? Então, provavelmente vai ajudar a alongar os cílios. Eu não sou uma pessoa que passa todo dia a mesma máscara de cílios. Mas essa eu tô com vontade de passar todo dia pra ver se vai dar uma diferença. E esses foram os produtos dessa coleção Glow. E depois, esse Cushion. Gente, ó, o Cushion em si, ele é fofinho. Ele, você pensa que vai dar tudo errado na boca, sabe? Porque é um negócio redondo. Mas até que eu consegui consertar e ficou certinho na boca. Gostei do jeito que ficou o batom. Pra passar no rosto, eu achei muito complicado, gente. Se vocês já tem essa... Já gostam de usar blush líquido, vocês podem usar. Mas agora eu não vou ficar usando como blush, não. Apesar de ter achado que ficou bonito. A cor ficou bonita. Essa que eu passei no rosto foi a Pink. E eu gostei da cor, porém não vou ficar usando como blush. Como batom eu gostei, gente. Ele fica com uma texturinha cremosinha nos lábios. Apesar do efeito ficar mate. Não fica com um beiço repuxado. E foram esses lançamentos da Avon. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo. Tchau!